Em Patinga, o Tribunal do Júri condenou, há 16 anos e 4 meses em regime fechado, Diogo Ferreira de Souza Alves, de 21 anos. Ele foi acusado pelo Ministério Público de matar a tiros Márcio Júnior Azevedo Costa, de 22. O crime aconteceu no bairro Vila Celeste em abril do ano passado. Nos termos da denúncia, o réu foi condenado por homicídio consumado triplamente qualificado por motivo torpe, meio que gera perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima.